A procura pela vacina que imuniza contra a gripe H1N1 influenza aumenta a cada dia devido às confirmações de casos na região. Desde então, filas se formam nos locais onde a dose é distribuída para pessoas fora do grupo de risco estipulado pelo Ministério da Saúde. Mesmo com o pagamento da vacina, as doses acabam rapidamente. Zilar veio se vacinar e trouxe também a filha para se prevenir da doença. A importância é para não dar doença, coisa assim que vale a pena. Vale a pena vacinar, por todo momento que está acontecendo muitas coisas ruins. Apenas o grupo de risco recebe a vacina gratuitamente. A população afirma que as pessoas não deveriam pagar pelo procedimento e muito menos ficar sem a dose. Pela lei todos deveriam ser amparados, não são todos, inclusive pessoal da saúde, profissionais da saúde. Eu acho que seria um caso da saúde pública, de ser liberada essa vacina, porque tem muita gente que não pode fazer. Quem está na fila hoje vai poder pagar. Quem não está nessa fila, provavelmente não vai conseguir pagar essa vacina.